Sexta-feira a gente conhece um prato novo aqui para o nosso cardápio do programa dia a dia. Quem está aqui junto com a gente é o chefe César Fernando. Bom dia pra você. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. César, de onde vem esse prato que você escolheu? Esse prato aqui é um prato tipicamente argentino, né? O bife de chorizo, que na verdade é um contra-filé. Ele é cortado em borboleta, temperado com sal, um pouquinho de pimenta branca. Essa pimenta é mais fraca, digamos assim, porque é uma pimenta argentina. Então, daí a gente vai fazer isso daqui. Um molho... acho que a gente está desligada aqui. É o vapor da nossa churrasquera elétrica. Tá. E daí eu vou fazer um molho, uma espécie de molho pesto. Para acompanhar essa carne aqui. Isso. Que se chama chumichurri. Chumichurri. O molho. O molho. O molho que a gente, depois de assado, a gente agrega em cima do bife de chorizo, né? Chorizo. Chorizo. E pra nós chorizo é outra coisa, né? É, pois é. Isso que eu ia dizer. Pra gente, completamente diferente. Isso, completamente diferente. Tá. Bom, não é o caso de hoje. A gente vai fazer um prato tipicamente argentino, portanto, corra, pegue papel e caneta para notar os ingredientes de hoje. Vamos lá. César, o que a gente vai precisar de ingredientes para a nossa receita de hoje? Desculpa. Na verdade, aqui a gente vai colocar. Eu vou agregar, então, aqui na salsinha, a salsinha bem picadinha, bem picadinha mesmo. Vou agregar aqui o alho. Tá. Aqui é o ali morrido. Pra nós, aqui no Brasil, seria a pimenta calabresa. Pimenta calabresa. Como essa daqui vem da Argentina, ela é mais fraca. Então, se for utilizar pra esse molho, pra nós, aqui no Brasil, então bota a menor quantidade, a quantidade. Reduz um pouquinho. Então, aqui é a proporção, digamos assim. Tá, eu coloco. Aí vai, tipo assim, você vai colocando do gosto, a pimenta branca, que também é uma pimenta mais fraca. Certo? Mas é pra ser um molho temperado, bem apimentado. Sim. Não fica muito apimentado, não. Então, daí aqui, eu agrego, então, daí o... Azeite. Azeite. O vinagre. A proporção, digamos assim, o azeite pro vinagre é um litro de azeite pra meio de vinagre. Tá. E daí, no caso, como eu tô fazendo menos aqui, vai meio limão. Meio limão. Meio limão. Então, eu espremo aqui, meio limãozinho. Tá. Tá certo? César, e você trouxe um aperitivo pra gente degustar antes, é isso? Trouxe. Aqui seria a entrada, então, seria uma empanada, chamado empanada, né? Então, a gente faz um molho de carne, né? Você pega a carne, bota na panela, carne luída, daí você pega a cebola e bota lá um tomate, tritura tudo, liquidifica, né? Com um pouco de água. Daí, você põe na panela, ali, deixa cozinhar bem, né? Daí, tempera com sal, um pouco de pimenta branca. Tá. E daí, você deixa, agrega depois, pôr ovos cozidos. Ok. Ovos cozidos, daí você monta o pastelzinho, né? Vira esse recheio aqui, vou mostrar pra ele lá. Vira esse recheio aqui, ó. Vamos mostrar a consistência. Aqui fecha, né? Tá aí. E daí, só deixa eu dar uma mexida aqui. Uma mexida no nosso molho pês. Pra mocionar. Tá. Então, aqui tem um segredo, depois, esse pastelzinho. Essa massa, é aquela massa normal? Essa massa aqui, você pode comprar no supermercado. É massa de empanado ou é massa de pastelzinho? É massa de pastel, massa de pastel, normal. Tá. Então, faz o recheio, na verdade, você pode fazer o recheio que você gostar, né? Pode fazer de palmito e tudo, né? Camarão. Camarão, exatamente. Então, um segredo também, que tem que sempre rechear, é gelado. O recheio tem que ser gelado, senão a massa começa a desandar. Por isso que a gente erra em casa, por causa da pressa. Exato. Tem que ficar mole o pastel, né? Tá certo. Tem que ficar muito mole. Tá, e ele vai dar uma dica de como a gente vai fechar esse pastelzinho, porque ele fica molinho. Então, eu fechei aqui. Olha ali, ó, gente. Como é que ele vai ficar fechadinho? Então, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui se chama repugue. Opa, ali. Vai do cantinho até a outra ponta. Puxa aqui e vai pra lá. Puxa e vai até o fim dela. E dessa forma, não há risco de abrir esse pastel também, né? Também não há risco de abrir. A nossa gordura aqui já está quente, né? Ok. Então, a gente pode começar. Então, sempre eu faço isso aqui, ó. Pra ele não ressecar, eu fecho o pastelzinho até na hora de fritar. Então, como a gente já está aqui com óleo quente, Então, vamos fritar. Deixa eu pegar. Isso. Isso aqui. Então, a gente coloca aqui. César, você estava falando da batata pra ela ficar mais crocante. Isso. Eu não conhecia essa técnica. Essa técnica é assim. Você faz a batata, corta ela e depois você sempre, ela seca, ela sequinha. Corta e pré-frita ela. Você pré-frita. Só deixa aqui um tempinho e tira. Deixa um tempinho que ela fique meio amarelinha, entende? Tá. Tira, deixa ela esfriar e daí depois disso, você refrita na hora de servir. Então, a trocância dura muito mais tempo, entende? Fica muito mais tempo. Por isso que a gente chega num restaurante e está sempre a batatinha crocante, né? Eu não conhecia essa técnica. É, são segredinhos assim que a gente vai aprendendo, né? Ah, mas ainda bem que tem gente que revela esses segredinhos pra gente, porque não é todo mundo não, certo? É, creio no restaurante. Eu trabalho no restaurante Bordobis, né? Que fica ali no calçadão, na travessa do calçadão, na rua número 11. Então, a gente faz tudo com gordura, sempre, todo dia, gordura nova. Gordura nova. E nada de gordura hidrogenada, né? Que faz mal pra saúde, esse tipo de coisa, né? Saturada. Isso. E essa carne, ela pode ser feita, então, na churrasqueira ou na churrasqueira elétrica, que é isso que a gente vai mostrar hoje? Isso. Na verdade, lá no restaurante a gente faz na brasa. É feito na brasa. Então, como aqui a gente não tem uma churrasqueira com brasa, né? Na grelha, né? O argentino, ele faz o churrasco deles com... Tudo na grelha. Não se usa espeto. Ah, é. É só a grelha. Tudo grelha. Então, pra quem quiser nos visitar lá, é... E vocês só servem culinária argentina? Culinária argentina. Isso. Especializada nisso. Especializada nisso. Vão muitos brasileiros lá também, né? Pra conhecer. E os argentinos, quando estão aqui, já conhecem o interesse. Isso. Aham. Então, uma coisa, assim, que é interessante, o argentino não come arroz. Eles põem, assim, muita, digamos, batata frita. Batata frita, pão, ovos. E o brasileiro já adora arroz. E o brasileiro daí adora arroz. Então, a gente, como serve também pra brasileiros, né? Que vão muitos brasileiros lá. Você vai adaptar um pouco. A gente coloca o arroz, né? Serve o arroz daí. A gente vai chegar ali perto dele, porque ele é tão alto que eu tô até meio impressionada de ficar sentada aqui. Tá me dando uma bonita. É que eu tô de salto, eu pareço meio, né? Até parecida. Mas eu vou fazer uma coisa. Isso. Aí, aqui, a gente pode colocar já a carne, né? Olha lá. Coloca aqui. Me senti diminuída. Acho que eu vou voltar pro meu salto, sabe, certo? Vou pegar uma coisa. Aham. Vou pegar um pouco de azeite. Isso. Eu tava esquecendo aqui. Eu não sei lidar nessa chasqueira tua, Fábio. Já tem? Já tem? Será que fica com o mesmo sabor? Não fica, né? A brasa dá outro sabor. Dá outro sabor. E daí, no caso, lá no restaurante, quando é servido, a gente coloca ele na... Na chapa? Vem no rixô. Embaixo no rixô, ele vem a brasa. Vem a brasa pra manter numa... Numa forma, né? E o tempero dessa carne, o que você usou? Só sal e pimenta. Sal e pimenta. Só. Tá. Só sal e pimenta, porque depois a gente vai usar o molho ali, o molhinho ali, o chimichurri, né? E esse prato que a gente tá apresentando, ele vem com isso tudo? Vem com isso tudo. Com pastel, com o rádio? Arroz, salada, batata frita, né? Nossa, que loucura. É, pra se comer bem, assim, sabe? Isso. Ah! Agora, então, eu vou pegar... Só deixa eu dar uma lavada aqui na mão. Eu vou, então, murchar a batata. Essa é a dica importante. Pré-fritar a batata, tira na hora do almoço mesmo. Isso. Frita de novo. Você põe, hein? E também, muita gente deve saber que a batata, pra ela não escurecer, você deixa ela de molho na água, né? Até na hora que você fazer, depois seca bem ela. E a gente deixa com vinagre junto, pode ser? Não há necessidade. Não há necessidade. Ah, meu Deus. Ei, Lelê. Ah, lá lá, isso acontece. Ei, Lelê. É assim, meu. Quer fritar? Isso. Por isso que tem muita gente que não gosta de fazer batatinha em casa, não frita nem bife, né? Sim. Enquanto isso, que a gente vai arrumando... Eu lembro quando na minha casa a gente só tinha bife no dia da faxina. Ah, é? Você vai fazer exatamente a apresentação que vocês fazem lá. Isso. Olha ali, ó, gente, a batatinha. Então aqui eu já posso agregar um pouco mais. Um pouquinho mais ali, porque o óleo estava muito quente, né? Viu como dá para deixar crocante aquela batatinha natural? Não precisa ser acongelada? Dizem que se a gente cortar e colocar no freezer também dá o mesmo efeito, César. Nunca tentei, eu nunca tentei assim, sabe? Não é difícil. É. Diga. Então aqui... Isso, ponto. Certinho. Agora só esperar ela dar uma... Uma douradinha? Não chega a dourar. Ela fica meio amarelinha assim, sabe? Você vê que ela fica sequinha. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar o César trabalhando, até porque ele vai tirar essa batatinha e só vai refritá-la no final do programa. É isso? Exatamente. Então tá, daí a gente vai fazer a montagem do prato, a gente vai esperar o nosso chouriço. O bife de chouriço. O nosso bife de chouriço para o programa de hoje. E daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o resultado, gente, que mesa repleta, que prato delicioso esse não, César? Esse é o nosso bife de... Chorizo. Chorizo, adorei isso. Bel, você viu isso, Bel, que loucura. No caso daí, só você se ele ia colocar sal, eu não esqueci de dizer que isso, não esquecer de colocar sal. É que eu tava muito só sentada aqui no prato, entendeu? Tava pensando. Aqui nesse molinho aqui, não esqueci de botar o sal. E um detalhe, o óleo é de girassol. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença nesse tempero aqui, né? Então eu não sei nem por onde começar, sabe, César? Tá feito aí o nosso convite pra que você possa prestigiar também essa culinária argentina. O pastelzinho já comi, né? Tem que admitir, tem que confessar, né, César? Tá uma delícia. Isso tudo que você encontra no calçadão aqui da Avenida Central, Balneário Camboriú. Isso, qualquer coisa, se algum grupo de argentinos que estiver nos assistindo agora, pode fazer reserva lá no restaurante Ercórdobis. O telefone é 9945-6446. Tá aí. Um ótimo fim de semana pra você, tá, César? Estamos à disposição. Sejam bem-vindos. Eu vou provar, Bel, vem pra cá provar junto comigo. A gente vai encerrando nosso programa de hoje, sexta-feira, esse fim de semana, que vai prometer ser agitado em Balneário Camboriú. Eu espero que você faça um ótimo fim de semana, porque promete-se um bom sol brilhando na praia central de Balneário Camboriú. Aproveite aí com muita saúde o seu fim de semana, porque eu te vejo na segunda, ao vivo, 10h30 da manhã. Até lá.